A defesa pede a revogação da prisão do modelo que atropelou e matou um estudante na Barra da Tijuca, no Rio. Rodrigo Viga tem informações pra gente o que os advogados alegaram nesse pedido. Viga, boa noite. Boa noite, Brau. Boa noite, Nível. Vinte espectadores e internatas da Jovem Pan. Uma série de alegações e argumentações apresentadas pela defesa de Bruno Krupp, aquele modelo influenciador digital que no finalzinho, agora no mês de julho, atropelou e matou um jovem de dezesseis anos de idade quando dirigia a motocicleta em alta velocidade na Barra da Tijuca, na Zona Oeste da capital. Foram pelo menos três argumentos apresentados. Primeiro, os advogados dizem que não houve dolo, não houve intenção do Bruno Krupp em matar a vítima, o jovem Gabriel Guimarães, de dezesseis anos de idade. Em segundo lugar, embora a polícia tenha indiciado o rapaz, o modelo influenciador digital, por dolo eventual, mesmo que tivesse havido dolo, segundo a defesa, ele poderia estar solto, em liberdade, respondendo esse processo em liberdade, porque não coloca em risco a sociedade. E a terceira argumentação da defesa é que o estado de saúde de Bruno Krupp vem piorando atrás das grazes, lembrando que ele, nesse acidente, onde aconteceu lá na Barra da Tijuca, na Zona Oeste da capital, ele acabou também se ferindo, ficou internado, houve até uma polêmica sobre o médico que foi acusado pela polícia de estar retardando a alta dele para que o Bruno Krupp não fosse para a cadeia, mas a defesa alega que atrás das grades, na cadeia, Bruno Krupp pode ter problemas sérios de saúde, enquanto que a Secretaria de Administração Penitenciária entende que tem uma infraestrutura condizente para eventual tratamento desse modelo influenciador digital, lembrando que ele estava dirigindo a sua motocicleta em alta velocidade, segundo testemunhas, a 150 km por hora, mais ou menos, a velocidade limite na região da Barra da Tijuca é de 60 km por hora, uma moto sem placa e também estava sem habilitação. E dias antes ele tinha sido parado na Blitz da Lei Seca, até fez uma postagem ironizando os agentes da Lei Seca nas redes sociais, e como estava sem habilitação e com a moto sem placa, precisou ligar para um amigo para levar essa moto para casa, Abraão.